Agora a gente vai fazer presentinho pro Dia dos Pais. Pois é, né? Grana tá curta, papai merece um presente gostoso, bonito. Você pode fazer na sua casa aí, ó. Porque a Dil Vieira vai ensinar pra gente, ela é artesã e ela trouxe as necessaires. Que coisa mais linda, Dil. Tudo bom? Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, amiga. Obrigada. Dá pra fazer pro Dia dos Pais, mas quem quiser também pode fazer pra vender, pode fazer a feminina, a masculina, tanto faz. É, essa peça é muito versátil. Hoje nós trouxemos aqui uma proposta masculina, em jeans, couro. Isso. Mas você muda isso pra um tecido estampado, pra fitinhas e lacinhos, e ela se transforma numa peça feminina. Viu? Só até pro bebezinho, se quiser, não é? Até pro bebezinho. Pode fazer também. Vamos então pra lista de materiais. Tudo que você vai precisar hoje, pega seu celular, tira uma foto da TV aí, pra você não perder nada, tá bom? Você vai precisar de 35 centímetros de tecido principal, tá? Que é o que você vai mais usar. Os mesmos 35 centímetros de tecido pro forro. 35 centímetros de manta R2, depois a gente mostra pra você se você tiver dúvida. Um metro e meio de viés, um zíper grosso de 35 centímetros também, e um cursor. Quem não sabe o que é a manta, qual que é essa daqui? Tem um pedacinho pra mostrar pra gente? Isso, aqui estão os materiais que nós vamos usar. É, esse é o tecido principal, e essa é a manta. Ela é chamada manta R2, porque tem resina dos dois lados. Ah, olha a diferença, gente, é por isso, tá? R2, só você pedir que você encontra facinho. Aqui é o tecido do forro, tudo 35 centímetros, né? Isso. Aqui você já cortou? Isso. Essa daqui, nós vamos fazer a alça. Então, aqui, esse retângulo tem 30 por 42. Perfeito. Esse daqui tem 20 por 12. Você dobra, passa, e passa uma costurinha, e você vai ter a alcinha lateral da bolsa. Ah, alcinha lateral, ó. Então, ele tem essa medida aqui. 20 por 12. 20 por 12. Isso. E depois você dobra, dobra, dobra. E passa uma costurinha. Você passou até... Ele tá emumadinho, parece que passou ferro, tá vendo? É, tá passadinho. Tá passadinho, ó. Pra você fazer a tirinha. E daí você costurou dos dois lados, é isso? Isso. Ficou a alcinha da necessaire, ó. Isso. Tá? Então, isso é o que você vai precisar. E o zíper aqui, né? É, aqui nós temos o puxadorzinho lateral, que funciona do mesmo jeito, só que é um retângulo de 8 por 15. Fazendo do mesmo jeito, nós vamos ter essa tirinha que nós vamos partir ao meio. As duas tirinhas. É, não. Aqui nós vamos partir ao meio. Nós teremos as duas orelhinhas do lado, pra ajudar a segurar. Perfeito. Esse é o zíper de 35 grosso, com dois cursores. E o viés, que nós vamos arrematar a parte de dentro. Perfeito. Então, se você tiver alguma dúvida, depois você revê, tá? Todo o programa, lá no nosso portal, no sbtinterior.com. Isso. Vamos pro primeiro passo. Isso, o primeiro passo. Gente, tá. Nós podemos... Isso, tá certo. Briga cá. Isso. Aí. Pode falar. Olha, aqui nós cortamos o tecido de 30 por 42 e colamos na manta. E passamos uma costurinha toda a volta, que é chamada de costura de segurança, que ajuda a aderir. Tá. Você costurou na máquina, né? Na máquina comum. Tá. Aqui, é bom colocar um enfeitezinho. Eu usei o mesmo tecido jeans virado ao contrário, no avesso dele. Quem não souber fazer, pode pôr tipo uma florzinha, alguma coisinha. Pra homem não, né? Pra homem não, é. Pode ser um botão, um pedacinho de couro, uma bandeirinha, alguma coisa assim. Então, isso daqui... Ficou costuradinho assim, ó. Isso. Você colou primeiro. No ferro de passar a roupa. Tá. Por causa da resininha. Isso. Depois, já ficou certinho costurado dos quatro lados, certo? Exatamente. Perfeito. Agora, nós vamos para o zíper. Olha que organizada, gente. Trouxe tudo bonitinho pra gente. Que delícia. No zíper, você pega, marca o centro do zíper e marca também o centro da peça. Ó, ela fez uma marcaçãozinha, tá vendo, gente? Bem aqui com o giz, ó. Isso. Coloca e passa uma costurinha bem na beiradinha. Essa costura é chamada de costura de segurança. Tá. Você botou o zíper ao meio, não? Não, eu abri o zíper. Você abriu ele? Ah, é só abriu, só abriu, só abriu pra ficar com o lado, pra fechar junto. Tá, ok. Exatamente. Aí, ele vai ficar assim, com uma costurinha de segurança. Você vem com o tecido de forro. No meu caso, é um tecido, um fio tinto, ele não tem frente e verso. Tá. Mas se ele tivesse direito e avesso, seria direito com direito. Perfeito. Coloque e você vai costurar o zíper. Por cima do zíper, ó, gente. Por cima do zíper. Isso, direito do tecido do forro com o direito. E nós vamos costurar dos dois lados, tanto aqui quanto aqui. Já é o outro? Já é o outro. Aqui. Aí, nós viramos. Fica assim, ó, depois da costura, gente. É. Vou mostrar de novo, de frente, bonitinho aqui pra você. Ó, essa é a frente da necessaire. Aqui é aquela parte que ela falou de colocar o que você quiser. Quiser pôr o nome, quiser pôr um pedacinho de couro. Aí você, sei que, inventa aí. Aqui é a parte de trás, tá? Que seria, na verdade, a parte interna, né, da necessaire. E ela abriu o zíper e colocou um... Metade pra cada lado. De cada lado. Costurado, bonitinho. Daí ficou assim também o outro lado do zíper, ó. Tá? Por enquanto tá fácil. Tá fácil. Tá fácil. Agora, é a parte que todo mundo se apavora, que é pôr o cursor no zíper. Ah, meu Deus do céu. Tem algum truque pra isso? Tem um truque. Pra fazer mais fácil? Tem um truque. A gente vai juntar aqui e nós vamos cortar um pedacinho da cremalheira. Esses dentinhos do zíper é chamado de cremalheira. Você cortou. É, isso. Aí nós acertamos aqui, colocamos o primeiro e depois encaixamos. E puxamos, olha aí. Acabou, gente. Fácil, fácil, fácil. Fácil, fácil. Eu passo uma vez inteira e passo novamente pra que o cursor fique no centro do zíper. Super. Pra gente poder trabalhar com essa peça. Ela passou uma vez toda pra fechar o zíper todo. E agora veio e parou no meinho. É, como são dois cursores, nós precisamos passar o outro no sentido inverso, né? Cortamos também um pedacinho da cremalheira. E põe o do outro lado. Isso, exatamente. Olha que legal. Eu gosto dessas artesãs que pensam em tudo, né? É bom demais, né? Facilita tanto. Isso. Ótimo. Então a gente para por aqui neste bloco pra mostrar aqui pra você, ó. Como que ela ficou. Já tá com cara de nisso sério, né? Já tá. Já tá ficando. Já tá ficando. Olha, gente. Deu pra entender? Se por acaso você ficou com dúvida, depois você revê o programa. Você também procura a Dio nas redes sociais, que ela vai ter o prazer de ensinar pra você aí, com certeza. Ó, por enquanto ficou assim. Sem os arremates aqui ainda. E a lateral aberta. E agora, hein? Como é que a gente vai fechar isso? Não tenho a mínima ideia. A gente fala no outro bloco, tá? Como ali acabar o meu artesanato. Pronto. Já quis passar o bebê pra frente. Ô, meu Deus do céu. Já entregou. Tá tudo grande, já deixa grande, né? Já deixa grande. A Dio tá aqui comigo e hoje a gente tá fazendo uma necessaire, gente. Muito bacana pra você dar aí de presente pro dia dos pais. Ou se você quiser fazer de outras cores pra você vender também, tá? A gente já começou no comecinho do programa. Depois você vai lá no nosso portal, sbtinterior.com, pra você rever, né? Todos os passos que a Dio trouxe pra gente. Agora é aqui, Dio. Isso, o terceiro passo. É, aquele pedacinho que nós fizemos com oito por quinze, nós dividimos ao meio. No meu caso aqui é um pedacinho de corano, mas é aqui que você vai colocar. Tá. Você nota... Deixa a câmera enquadrar aqui pra gente. Você costurou também, né? Isso, costurei e peguei no zíper. Deixou soltinho aqui, tá vendo? Do outro lado também. Do outro lado também. Você nota que aqui nós temos o quilt, que é essa costurinha aqui. No nosso ateliê nós usamos o quilt, mas ele não é essencial. Você pode fazer o matelassé ou costuras irregulares. Tá. É bom pra estruturar, pra peça ficar bem firminha, né? Pra ela ficar mais durinha, entendi. Agora nós vamos virar essa peça ao contrário, pro avesso dela. Ah. E não precisa ter medo. Não vai estragar. É, então, né? Gente... Virado pro avesso... Virou do avesso. Isso. Nós vamos marcar o centro aqui da peça, olha. Certo. Como nós fazemos? Pegamos o zíper e calculamos aqui o meio. E fazemos uma marquinha. Pode ser com giz, por exemplo. Tá. Aí nós vamos fazer isso. O zíper vai encontrar a marquinha. Encontrar a marquinha do outro lado, gente. Isso, encontrar a marquinha lá. Tá. Olha, desse jeitinho. Ok. E aí você vai prender e vai costurar as duas laterais. Hum. Numa costura reta. Tá. Quem não tem muita prática, pode pôr a régua, fazer um risquinho e passar a costura. Aí por cima da costura. Isso. Né? Ela vai ficar desse jeito. Costurada aqui, costurada aqui. Tá. Agora nós vamos transformar uma peça que é bidimensional. Certo. Numa peça tridimensional. Certo. Com a... Caixinha de leite. Caixinha. A famosa caixinha de leite. Gente, no nosso caso aqui, ela tem quatro e meio. Então nós vamos colocar aqui e vamos fazer o risco. Aqui. Tá. E cortar. De quatro e meio, gente. De quatro e meio. Isso. Igual ela fez desse lado aqui, ó. Ela vai ficar assim. Isso. Nós vamos cortar. Parece que vai estragar tudo, né? Parece. Não vai. Isso daqui é que vai dar profundidade. Cortando os quatro, nós vamos estar com ela só costurada. Aí é hora do arremate. Hum. Arremate é capricho. Aquela paciência já cortou antes. Isso, exatamente. E aqui, ó, gente. Arremate é capricho, né? Isso que vai transformar isso numa peça bem feitinha. Tá. É, arrematados os dois, nós vamos fechar as caixinhas de leite. Que já é essa etapa aqui. Nós fizemos lá no começo... Que já está apresentando. Isso. Respetar você. Lá no começo, nós fizemos a alcinha. Lembra? Lembra? Lembro. No meu caso aqui é a alcinha preta. Então, nós vamos colocar do lado esquerdo. Como que você identifica? A etiqueta, o enfeitinho virado pra você. Tá. Entendi. E aí você identifica. E aí você vai fechar, olha. Certo. Ela era um quadradinho. Isso, você virou, olha lá, gente. Isso. Virou aqui, ela vai fechar. Vira e fecha. As costurinhas, nós vamos arrematar do mesmo jeito. Colocamos o viés, dobramos pra lá e pra cá, né? E viramos mais uma vez pra ficar o arremate certinho. Certo. Desse jeito aqui. Nossa, olha que bonitinho que fica, gente. Passada a costura nos quatro apartes, nós estamos com ela assim. Praticamente pronta já. Pronta. Não, está pronta. Tá pronta, né? Só vai virar. Está pronta, isso. Ela está toda arrematadinha e agora nós vamos virar. Também sem medo. Olha só. Porque está tudo costurado, tudo bonitinho, né? Não tem como. Na costura criativa, é uma das peças mais fáceis. Muito bem. Agora vai do capricho, passar muito bem. Se a pessoa vai vender um cheirinho bem gostoso, pra encantar a cliente, uma boa embalagem. E sabe o que eu gostei? Ela fica durinha, gente. Durinha, é. Elas estão sem enchimentos aqui. Elas não têm nada dentro, ó. Essa aqui que ela acabou de fazer, ó. Olha que graça. Agora dá pra você entender direitinho o que ela falou no começo, né? Que são essas tirinhas aqui, né? Essas orelhinhas, né? Essas orelhinhas, ó. Uma de cada lado. E essa alcinha aqui. Isso. Que é a maiorzinha. Agora você entendeu pra onde que ela vem aqui. A feminina não tem alcinha. É, né? Não precisa, né? Mas a masculina normalmente tem. Que graça. E o conjunto das cores que você fez ficou muito legal. É. Pus um corinho aqui. Isso. Tá pronta a nossa necessaire pro dia dos pais aí. Bom, né? Bom, pra mim, é chatinho de fazer porque eu não tenho o hábito de costurar. Mas quem tá em casa e costura, é muito fácil. É. Mas é fácil mesmo. Tem que fazer sim, porque vale a pena. Tanto pra você ganhar um dinheirinho extra aí. Porque isso aqui, por quanto será que eu poderia vender uma dessas, sabe? Um entre 50 e 60. É mesmo? Olha aí, gente. E gasta bem pouquinho, né? Não gasta muito. É, gasta pouco. Mas é preciso caprichar. Sim, exatamente. Sem o capricho, a peça acaba não valendo isso, não. Vai ficar torta, vai ficar aparecendo sem o acabamento bacana, né? Eu adorei, viu? Muito obrigada. Show de bola. E tá aí, ó. Eu te agradeço a oportunidade. Apresentão pro dia dos pais.